Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Cláudia do canal, perfume nosso de cada dia, trazendo um contratipo do nosso querido, amado, elegante, fabuloso, Bezevollet de Cartier. O nome, né gente, Cartier, já traz aí, né, a gente já pensa sempre em coisas elegantes, em coisas caras, e esse perfume é maravilhoso. Este daqui é o meu, é o Eau de Parfum, eu já tenho há muito tempo, ele é um tester, por isso que ele tá assim com essas informações aqui no frasco, né, mas o restante, tudo igual, não é, olha, um perfumaço. Então, eu já vou borrifar, já fiz, né, os meus testes, tudo direitinho, eu vou borrifar aqui pra vocês verem, e eu vou, nesse vídeo, comparar. A gente tinha que dar uma paradinha por causa do cachorro, que latiu bastante, e eu acho que não leva pra vocês ouvirem, então vamos lá. Estou fazendo a comparação com este aqui de Ohana Kameala, já no frasco novo, né, olha, bem clean, esse frasco de 50ml, tem o de 30ml, de 15ml, e ele se chama Amor Volet. Bezevollet é o beijo roubado, o da Ohana é o amor roubado. E é amor, né, gente, quem gosta de Bezevollet, quem gosta de perfumes verdes, mas que seja floral, vai amar este perfume. Eles são parecidos, Claudinha? São muito parecidos, são muito parecidos, porém tem as suas diferençazinhas, eu vou falar tudo agora, mas agora, gente, vocês sabem que aqui tem sincericídio, né? Já vai se inscrevendo, então, já vai dando o seu like, e se não der o like agora, não esquece de dar esse like no final do vídeo, tá bom? É, a Claudinha fica feliz, tá bom? Já se inscreve, inscreva-se publicamente. Olha, os dois perfumes são florais, dentro das convenções femininos, né, mas aí, olha, quem gosta, usa e seja muito feliz com ele, arrase por aí. Olha, ele tem lírio, cítricos, lírio verde, lírio de novo e notas verdes. É um perfume que tem, assim, zero açúcar, é um perfume bem floral, você sente, eu sempre falo, quando eu falo desse perfume, é como se tivesse pego o caule do lírio e tivesse, sabe quando você pega, assim, quebra ao meio e vem aquele cheirinho de dentro, ali, do caule, aquele cheiro verde, porém, com o cheirinho da pétala, do próprio lírio, tudo misturadinho. Ai, gente, muito gostoso, muito envolvente. É o clássico perfume clean. Lírio, né, gente, lírio da paz, né, paz, branco, leve, leveza. Então, ele é um perfume bem clean. O da Orrana Camela, totalmente clean também. O que que eu achei de diferente, o marido notou também, porque ele também passou, ele ama esse perfume, mas ele nunca usa, só eu que uso. O que que ele achou, gente? Gente, esse da Orrana é mais fresco, ele tem essa diferença, ele é mais fresco. Ambos são aveludadinhos, no final, ficam acalcadinho, bem aveludado. O da Orrana é mais leve o talco, então, se você não consegue usar o bezerro em dias quentes, o da Orrana você vai poder usar, porque ele tá mais verdinho, fresco. O talquinho dele tá mais leve e a fragrância muito parecida. Então, é uma boa jogada, porque tem gente que não consegue usar esse perfume no calorão, eu sou uma delas. Não precisa tá frio pra usar, gente, à noite até que consigo, mas ele pesa um pouco, ele pesa. As características desse perfume é que ele não tem muita evolução, ele não chega a ser aquela coisa linear totalmente, mas a evolução dele é bem suave, em alguns momentos você sente um pouquinho mais o verde, e em outros momentos tem um leve cítrico na saída, é bem discreto nos dois, nos dois. Mas o que você vai sentir mais mesmo é essa flor branca, uma floralidade branca, com muita coisa verde. Aí eu fiz essa anotação aqui, olha. Clean, elegante, caule de lírios. A floralidade branca, que poderia ser intensa, é quebrada pelas notas verdes. Atalcadinho leve e fresco, mais confortável que o original é o Amour Volé. Isso, o Amour Volé de Orrana. Eu já tô pensando que é Amour Volé. Porque ela deixou ele mais leve, só que a fragrância é gostosa, é fresca. Esse aqui, ó. E é engraçado que o marido também notou isso. A impressão que dá é que o Bezer Volé, da Cartier, é um perfume zero açúcar. Mas, em comparação, a impressão que dá é que o da Orrana ficou menos, ficou mais zero açúcar ainda. Ficou bem interessante, gente, bem interessante. Tem maciez das pétalas. E é aquela coisa que reverencia aquele momento elegante, de paz. Eu sempre falo que ele vai... Sabe aquele momento que você pensa... Ai, eu vou sair tomar chá com as minhas amigas. Vou com uma camisa branca, com muitas pérolas. Mas eu vou tomar chá em mesa, uma reunião pequena, particular, com as minhas amigas. Então, eu quero estar cheirosa, mas não posso invadir o olfato de ninguém. Além das outras estarem com perfume também, nós vamos estar à mesa, comendo. Pode causar algum enjoo. Mas eu quero chamar atenção. Eu vou chamar atenção de uma forma limpa, de uma forma muito cheirosa, muito fresca e muitíssimo elegante. Não tem perigo de você falar, olha, eu gostei dele agora, daqui a pouco eu não gostei mais. Porque, como eu disse, ele não é linear, mas também uma evolução bem leve, gente. Os altos e baixos dele, assim, são bem leves, bem macios. Compensa muito você comprar o Amour Volé de Ohana Kameala, porque ele tá muito fresco. Ele ficou mais usável durante mais dias ao ano. No inverno, gente, ele é aquele perfume que, se tiver muita roupa, as pessoas que estão do lado vão sentir. Mas, no verão, na primavera, no verão à noite, na primavera, o dia todo, no outono, ele tem capacidade de expandir um pouco mais a aura que a gente gosta. E ele tem uma fixação... Ai, gente, o da Ohana tem fixação maior, viu? O Bezé Volé já tem uma fixação maravilhosa na minha pele, é incrível. O da Ohana fixou mais na pele do marido também. E a pele dele eu sempre pego como referência, porque não é uma pele muito boa pra fixação, né? A pele dele é difícil de fixar. Então, quando fixa, assim, ele fica muito contente. Olha, se vocês já conheceram o Bezé Volé, tá achando caro, quer um Bezé Volé, esse aqui é uma solução. É 100% igual, Claudinha? Não é 100% igual. Mas chegou bem pertinho e com essa diferença que eu falei. Ele ficou mais fresco, mais zero açúcar, essas notas verdes dos cabinhos, dos lírios, sabe, do caule ali, bem fresquinho. Ai, gente, é um perfume encantador. Eu gosto bastante dele. E eu sei que muita gente gosta, é o sonho, mas que tá caro. Então, entra lá no link. Eu vou deixar no Saiba Mais e também em todos os primeiros fixados, comentários fixados de todos os vídeos. Tem ali o link pra loja Ohana Kameala. Usa o cupom no canal, Perfume Nosso, tudo junto em maiúsculo. Você vai ter seus 12% de desconto. Fazer em vezes. A vista deve ter alguma coisinha ali de desconto. Também, que é sempre vantagem. E tem vários tamanhos pra você escolher. Ai, gente, conta pra mim se você conheceu, o que você achou. Eu conheci, tem um outro vídeo aí falando do bezebolê. E que ele tinha umas notas muito sintéticas. Não é o que acontece aqui com o Dalhanna. Nossa, não é não, gente. Esse aqui é gostoso. Você sente, parece que você tá com o caule ali. Você segurou bastante. É um buquê, sabe, um ramalete. Só de delírio. E aquele cheirinho do caule ficou na sua mão. E o cheirinho da folha ficou na sua roupa. Então, tá, bate um vento e você sente esse cheirinho. É isso, gente. É muito bom. É muito gostoso. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí que eu quero ler o que você escreveu lá no Claudinha Responde. Um abração pra todo mundo. E até o próximo vídeo do canal. Perfume Nosso de cada dia.